Fora luz aos teus sonhos, ó menino, Deus an 나� orit em casa o silêncio em Jesus Já ninguém tentou o��니다 a seu som O que está redor voce um cantado? Essa é a sua hora Quem já quer alguém não ter que quitar te ofenda E a ti foram feitas pelo teu Senhor E sabe, porque não quis se pertencer E a boca era pra te ver no chão cair Mas Deus em tuas mãos é uma poderosa Aleluia Jesus, Deus te abençoe pra hoje estar aqui Falando que Deus se faz um laço do fim ou do fim Em todo momento acerto no cor Em qualquer batalha me pode licença te dar E Ele jamais esquece daquilo que te prometeu Filho de Deus, Deus te abençoe, Deus te abençoe A tua palavra, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe Ele está agindo, está do seu lado Desfazendo os laços entre mim mais bom Está fechando os noivos, quebra-te e abrirão Seu Deus é tremendo A tua palavra, Deus te abençoe, Deus te abençoe A tua palavra, Deus te abençoe, Deus te abençoe E Deus te abençoe, Deus te abençoe Aleluia Jesus, eu mouco, E foi todo o laço do fio ao redor E todo o momento é o meu computador E qualquer batalha que foi Ele tem gratidade E ele jamais esquece daquilo que te prometeu E hoje do céu, que só tem o seu desejo A sua salva, que eu já me vou te abraçar Ele está aqui, no estado de seu lado E fazer tudo mais que ninguém o arrou E o coração, que eu já me vou te abraçar Se o coração dentre meuational Os dois e quem se deixou A sua vida inteira com Deus Ele tem gratidade de seus desejos E o coração, que eu já me vou te abraçar E o coração, que eu já me vou te abraçar O coração, que eu já me vou mirar Ele está latindo, está no seu lado, desfazendo os laços inimigos a dor Está fechando as formas que pra te abriram, Deus, 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 Deus E a volta fechou, quem se levantou contra a sua vida Ele é com certeza, Deus irá fazer, Deus, 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 Deus Um que eu não vou, oi para que todos temos que soñar por mim Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia